Cuidado! Para de fazer essas oito coisas, pois elas estão destruindo seus rins. Os rins são fundamentais para o bom funcionamento do corpo, já que eliminam substâncias tóxicas. Apesar disso, muitos de nós não os valorizamos como deveriam. Como resultado, milhões de pessoas morrem no mundo todos os anos devido a problemas renais. Se você não quer entrar para a estatística e busca qualidade de vida, junte-se a nós e siga as orientações. Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Mas antes de começar, peço que se você for novo aqui no nosso canal, já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho de notificações. Para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E aproveite e já deixe o like nesse vídeo, para o YouTube levar nosso trabalho a muito mais pessoas. Quanto mais likes tiver esse vídeo, mais pessoas serão alcançadas com essas informações de saúde e bem-estar. Os rins são dos órgãos vitais do corpo e sua missão é eliminar as toxinas do organismo através da urina. Fazendo isso, eles regulam os níveis minerais como cálcio e fosfato. Além do mais, pode regular a pressão sanguínea enquanto produzem hormônios essenciais que são indispensáveis para o bom funcionamento do organismo. No vídeo de hoje, vamos te apresentar uma lista de 8 coisas que você pode estar fazendo no seu dia a dia que estão acabando com a saúde dos seus rins. No final do vídeo, preparamos uma receita de um suco que vai te ajudar a desintoxicar seus rins. Mas antes de continuar, se é a sua primeira vez no canal, deixe um emoji de coração nos comentários, para que eu possa te cumprimentar e te dar as boas-vindas. Mas o que causa a destruição da função renal? São vários fatores. A simples eliminação desses hábitos, em alguns casos, é capaz de melhorar a função renal. As mais comuns são 1. Ingerir sal em excesso O uso regular de quantidade elevada de sal danifica os rins e causa diversos problemas de saúde. Este órgão metaboliza até 95% do sódio consumido através dos alimentos. No caso de quantidade excessiva de sal, os rins precisam trabalhar muito mais para eliminá-lo, diminuindo sua função e aumentando a pressão sanguínea. 2. Consumir pouca água A falta de água no organismo pode levar a uma lesão renal significativa. O sangue fica tão concentrado que o fluxo para os rins é reduzido. Desta forma, a capacidade dos rins de eliminar toxinas do corpo é impedida, causando muitos problemas de saúde. A quantidade recomendada de água por dia é de pelo menos 2 litros, no caso de uma pessoa adulta. 3. Consumir muita proteína O consumo de quantidade excessiva de alimentos à base de proteínas, como a carne vermelha, aumenta o risco de doenças renal. Portanto, você deve limitar a digestão de proteína e, no caso de problemas renais, verificar com seu médico qual deve ser o percentual do consumo delas na sua dieta, a fim de evitar complicações posteriores. 4. Dormir pouco Muita gente ignora a importância do descanso. No entanto, uma boa noite de sono de 7 a 8 horas é essencial para o corpo. Os tecidos dos órgãos se renovam durante esse período. Se isso não acontece, muitas complicações surgem principalmente nos rins. Inúmeros estudos têm mostrado que o sono inadequado leva a um aumento da obstrução das artérias, a aterosclerose, e a pressão arterial alta, que é elevada à probabilidade para o desenvolvimento de doenças renais. 5. Segurar o xixi Esta é uma das causas mais comuns de danos aos rins. Segurar a urina por muito tempo acaba acumulando bactérias na bexiga. Essas bactérias nocivas causam infecções no sistema urinário. Além disso, manter a urina na bexiga causa pressão nos rins e leva à insuficiência renal. 6. Tomar analgésicos frequentemente Muita gente usa analgésicos e medicamentos para tratar a dor, reduzir a inflamação e curar vários problemas de saúde. No entanto, essas drogas danificam os rins e outros órgãos do corpo. Se você não sabe, os analgésicos podem reduzir o fluxo de sangue para os rins e obstruir a sua função. Assim, o uso a longo prazo dessas drogas pode causar doenças renais crônicas, como a insuficiência renal aguda. 7. Consumir muita cafeína Excesso de cafeína aumenta a pressão sanguínea e a pressão sobre os rins, provocando problemas renais. O consumo exagerado de cafeína está diretamente ligado a cálculos renais. Ressalta-se Porém, que o consumo moderado de café ou chá com cafeína não é prejudicial. Mas você deve evitar a ingestão de bebidas energéticas e refrigerantes com essa substância. 8. Abusar de bebidas alcoólicas Essas bebidas levam toxinas para os rins e fígado. Em excesso, causa danos renais. Se você costuma beber muito álcool, saiba que o ácido úrico é armazenado nos túbulos renais, conduzindo à obstrução tubular que eleva o risco de insuficiência renal. Além disso, o álcool desidrata o corpo e, assim, prejudica a atividade normal dos rins. A receita que vamos ensinar agora é excelente por ser capaz de limpar, ao mesmo tempo, os rins e o fígado. 9. Suco de cenoura e pepino A cenoura e o pepino formam uma ótima combinação para os rins. Em conjunto, esses dois vegetais ajudam a eliminar o excesso de ácido úrico, graças às suas propriedades alcalinas e diuréticas. Além disso, ajuda a desintoxicar os rins e fornece ao corpo uma grande dose de vitaminas e nutrientes, como a vitamina A e a C. 10. Ingredientes 1 cenoura grande 1 pepino grande 1 copo de água 125 ml Modo de preparo Primeiro, descasque a cenoura e o pepino e pique-os para facilitar batê-los no liquidificador. Em seguida, bata tudo no liquidificador com a água. Por último, penele o suco para remover as sementes do pepino e pronto! Desfrute dessa receita para ajudar a desintoxicar seus rins tomando em jejum por 3 vezes por semana, por pelo menos 3 semanas seguidas. E aí, o que achou das dicas de hoje? Vai passar a cuidar melhor dos seus rins? Conta para mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante, pois queremos saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários o emoji de folhas para sabermos que você assistiu o vídeo até o final. Aproveite e compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Assim, você pode nos ajudar a levar essas informações a muitas pessoas que possam precisar. Vou deixar aqui indicações de outros vídeos que podem te interessar. Para assistir, é só clicar em cima. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo! Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo!